Você tá de brincadeira comigo, né? O que ele falou, Larissa? O que ele falou? Você tá vendo isso daqui? E aí, casal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tranquilo? Vendo os cachorrinhos ali? É que vocês não tão vendo, mas tá cheio de cachorro pra lá, gente. Então, a gente tava aqui conversando, andando vendo os cachorros e a gente tá filmando aqui um vídeo pro canal Luiz Desiró. A gente tá fazendo uma brincadeira que o pessoal pode ganhar uma grana, assim, vamos dizer, fácil. 10 minutos de brincadeira, 200 reais. Tá fácil de ganhar, não tá? Tá, tá até que tá. Mas pra fazer o quê? É assim, ó, vou explicar pra vocês como é que funciona. A gente pega o celular de vocês, fica com 5 minutos, o celular de cada um na mão. 5 minutinhos, brincadeira rápida. E aí, ó, não tem nada, não tem dívida com agiota, não tem pensão alimentícia atrasada, não tem filho perdido no Acre, não tem nada. 100 reais cada um, já pega direto com a produção ali, já fazem o Pix na hora. A gente não precisa, precisa? Ah, vamos tentar 200 reais. Não precisa de 200 reais? Achamos o homem rico. Produção, produção. Tá fazendo dinheiro aí, fala com esse homem aqui, ó. A gente não tá com necessidade, você tem certeza? Vamos, vamos tentar. Você vai pegar o celular de quem? Não, dos dois. Dos dois? É, 5 minutos cada um. 100 reais pra você, 100 reais pra ela. Certeza? Tá bom. Vamos fazer assim, ó, pra gente começar então, vamos colocar a máscara, ver que você já tá com a máscara na mão, eu vou pegar a minha aqui, e aí a gente já fica todo mundo protegido, né? Assim, não sei, a pandemia tá aí e tal. Se você ver que tá embaçando meu óculos, você avisa aí pra gente não ficar todo mundo cego aqui. Posso sentar aqui com vocês? Posso sentar no meio de vocês? Dá vontade. É, porque aí eu consigo ver o celular dos dois, fica tudo tranquilidade total, beleza? Antes, deixa eu conhecer vocês. Qual é o seu nome? Bruno. Bruno e? Larissa. Larissa. Larissa, você trabalha com o quê? Eu trabalho com administração. Administração? Você administra coisas? Sim. Pessoas? Empresas. Empresas, tá bom. E você? Eu trabalho no McDonald's. McDonald's, você faz o quê no McDonald's? Ah, fritas, eu fico mais no sorvete. Então você sabe o segredo daquela batata crocante? Sei, claro. Entendi, beleza, então. Batata é comigo mesmo. É com você. Beleza, então. Então vamos lá, eu vou começar pelo celular de quem? Ah, não sei. Vamos tirar o ímpar? Vamos. Para o ímpar, pronto, aí ninguém vai dizer que foi assim, ah, foi porque eu não queria, tal, foi... Pronto, vamos lá. É o mais justo. Ó, tô aqui vendo, hein, sem roubar. Tá, desculpa. Peraí, sem roubar. Ímpar. Ímpar, pá. Eu vou repetir o mesmo número, perdeu, trouxa. Ô, desculpa, desculpa. Sem agressão. Não, tá bom. Não me bate. Não vou ficar bravo, já. Tá bom. Você perdeu? Não, eu ganhei. Você ganhou. Então você vai começar. É. Dá o celular pra cá. Ó, cem reais, sem reclamar. Tá, cem reais. Cem reais. Cem reais. Ó. A gente não precisava, né, mas tudo bem. Tá, ó. Sei lá, Domi tá aqui. Vamos começar. Fala o número de um a três. Dois. Dois, dois em Instagram. Vamos abrir aqui. Tá devendo? Não. Tá nervoso? Só quero ver o que você vai ver. Ah, eu vou ver o que eu quiser ver aqui, ué. Tudo bem, mas eu posso ver também. Tudo bem também, não posso? E se não puder? Mas eu posso? Pode? Posso. Pode, então, pode. Vamos lá, ó. Instagram tá aberto. Vou te ver o perfil dele aqui, vamos ver. Ele posta muita coisa? É, ele posta mais coisa sobre comida, o macarrão dele. É verdade, olha aqui, ó. Você faz gastronomia? Faço. Tô vendo aqui, ó. Tá escrito no perfil dele. Pergunta idiota que eu faço. Tá escrito aqui, eu pergunto de novo. Aí, ó. E aí tem... Esse aqui é o macarrão famoso que ele faz? Sim, é muito bom. Nossa, eu falo pra ele. O dia que a gente casar, ele que vai ficar responsável pela comida. Então, ó, vamos fazer assim. Eu vou falar com o pessoal da produção ali pra você fazer o almoço pra nós. Claro, eu faço. Olha aí, perfeito. A gente já ganhamos rango, pessoal. Ó, tem... Pô, é muita foto de comida, foto com um amigo também. É assim, é um homem tranquilo, né? Não tem muita coisa, assim... Nada suspeito. É. Vamos ver as mensagens dele aqui. Ó, as mensagens também... Me fala aqui, quem que é essa Luísa aqui? Pode abrir a conversa? Pode. Pô, tá tranquilo mesmo, hein? Qual é essa, Luísa? Qual é essa? Ela é minha irmã. Abre a conversa pra gente. Ah, é sua irmã? Ela é minha irmã. Abre a conversa ali, porque às vezes vai que a irmã, né, tá devendo alguma coisa. Ela tá pedindo a receita da calda do fundi que você fez. Eu tenho que passar pra ela depois. É, ele chamou pra comer esse fundi aqui? Como é que foi essa história? Foi, a gente vai fazer uma reuniãozinha de família. Ah, entendi, entendi. Pô, legal. A Luísa, inclusive, trabalha comigo. Ela trabalha com você? Não é que não, né? Não é que não, né? Que legal, véi. Todo mundo é... Você é um negócio em família, já. Sim. Vocês estão há quanto tempo juntos, vocês? Estamos há quatro meses. Quatro meses? Agora, eu pergunto pra ele, vocês conheceram onde? No McDonald's. A irmã dela trabalha comigo e ela apresentou a gente. Ah, então já tinha uma ponte ali, já ia falar. Eu tava lá no caixa, mas já tinha a irmã aqui. Sim. Entendi, beleza. Aí, seu irmão olhou assim e falou, hum, tem aquele menino lá bonitinho e tal, não sei quem você se interessou. Aí, eu fiquei olhando, falei, ele é bonito mesmo. Será que ele me chama pra sair? Porque eu fiquei, eu sou intímida, né? Se ele não chamasse, você não ia atrás. É. Entendi, assim, deixou pro universo e falou, vai que vai. Não, eu fiquei encarando, né? Pra até ele, né? Se dependesse de você... Rapaz. Olha aí, o cara já tá cobrando, mas vamos lá, vamos ver aqui, ó. A gente tava vendo as conversas. Cara, tem, ó, tem aqui, ó, Marcelo. Amigo, né? Você conhece o Marcelo? Conheço. Conhece? Esse outro aqui, Vitor. Conhece o Vitor? Vitor é o amigo dele. Vitor é o amigo dele também. Vitor é o meu melhor amigo. É o seu melhor amigo? É o meu melhor amigo. De quantos anos? Vinte anos. Vinte anos. Nossa, o cara, assim, amigo de infância, você já... Seus pais se conheciam, coisa assim? Sim, amigo de infância total. Entendi. A gente ia pra praia junto, a gente brincava junto. Caramba, você tem alguma amiga, assim, de longo tempo também? Tenho, mas ele não gosta muito que eu saia com ela, não. Você não gosta da amiga dela, cara? Ah, é que eu acho que ela é uma péssima influência, né? Entendi. E o que ela faz, assim, que você acha que é uma má influência pra sua namorada? Ela sai de noite, de madrugada, assim, e quer levar ela, aí eu... E aí você acha... É, não acho, não acho, não acho. Se vocês namoram, não tem porque ela tá saindo. Entendi, entendi. E aí você acha que você queria sair com ela, assim, mas tá tranquilo? Como é que é? Ah, eu que assim, né? Eu gosto da minha liberdade. Mas, assim, eu respeito ele, então eu tento manter ali, né, o controle. Faz sentido. Eu tô ligada com o cuidado. Tem uma menina ou outra aqui, mas pelo que eu tô vendo essa conversa, geralmente é alguma coisa da faculdade e tal. Tem alguém aqui que você suspeita pra gente dar uma olhada melhor e tal? Não. Nada? O que é essa notificação que chegou aqui? Chegou mensagem do Vitor, mas é SMS. Cara, você usa SMS ainda? Ah, não. SMS, cara? Por que você usa SMS? Pleno 2022, você usa SMS. Deixa eu ver, calma, calma. 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 Deixa eu ver. Por que? Por que você tá usando SMS? Ele te manda SMS? Não, por que? Já viu ele mandando SMS pra alguém? Não. Já viu ele recebendo SMS de alguém? Não, é a primeira vez. É que eu e o Vitor, a gente brinca um pouco. É com o Vitor? É com o Vitor que você tá mandando SMS? A gente brinca no SMS um pouco. É. Brincado do quê? Ele falou aqui... Tô fazendo brincadeirinha. Ele falou aqui que tá com saudade dele. Faz tempo que você não viu o Vitor? Faz. Você vê ele semana passada, você vê ele toda semana. Uma semana pra quem é amigo de 20 anos é muita coisa, né, Arissa? Ah, dá a licença, Bruno. Ah. Meu Deus. Ó, eu vou falar aqui que eu não queria falar. Não, mas eu tenho compromisso com o pessoal que tá assistindo que eu tenho que falar aqui. Calma, calma. Calma, você sabe? Não, você vai deixar agora ele ao celular. Eu vi um negócio aqui que eu não queria ter visto. Deixa eu ver. Não, mas você sabe, você já viu, já viu, já tava aqui, ó. Eu vi um negócio ali, ele falando que você tava com saudade de uma parte específica do seu corpo, vamos dizer assim. Do quê? Ah, ele é, ele é, gente, ele é. Você tá de brincadeira comigo? O que ele falou? Você tá de brincadeira comigo, né? O que ele falou, Larissa? O que ele falou? Você tá vendo isso daqui? Ah, a gente brinca, Larissa. A gente brinca? Quando a gente tá em carro lá, conversando, jogando, a gente brinca. Dá licença, né? Você é brincadeira. Quando é com a minha amiga, assim, né, a gente nunca brincou dessas coisas, mas quando é minha amiga, você fica toda... Mas é brincadeira de homem, né, Larissa? Não é, não. É sim. Não é, não. Você não brinca de homem, Bruno. Então você tá brincando errado com seu amigo. Brincadeira de homem? Lá, ele. Brodeiragem, Larissa, mas é amigo há 20 anos já. Não, desculpa, Bruno. Mas é parceiro, né? Desculpa. Não, não. Desculpa. Eu não aceito esse tipo de... Larissa. Larissa. Ah, não. Não vem. Essa cara. Ah, não. Olha, quer saber? Eu vou ir até sua casa e vou quebrar todos os seus vídeos. Não. Sim. Você não vai fazer um negócio desse? Para, senta aqui com ela. Vem cá. Não. Vem aqui. Não. Larissa, para. Não, não quero. Não, sai. Larissa. Não. É brincadeira. Era só brincadeira. Não, mas assim, não tem essas brincadeiras, não. Você também, porra. Não, mas é porque eu acho errado, hein? Eu acho errado quando... Ó, seu celular aqui que... Ô, Larissa. Ô, cara. Não, na moral, explica para a gente aqui qual a situação. Sai, pai. Não, tudo bem. Você está entre amigos aqui. Vai, não. Eu e o Victor é amigo, mano. Você pode falar. A gente é amigo, a gente brinca assim mesmo, caramba. Então, mas aí eu sou seu amigo também. Me conta, eu só não quero brincar com você. Não, você não é meu amigo, parceiro. Sai. Você não é meu amigo. Vai. Não, mas não quer falar nada? Não, não quero. Ah, velho. Eu queria ser amigo dele, mas depois que ele falou que faz com os amigos dele, eu estou pensando melhor aqui, quero mais não, entendeu? Eu não acho... Eu não brinco assim com meus amigos, entendeu? Mas está tudo bem. Se ele quiser brincar com os amigos dele assim, a gente não está aqui para julgar, a gente apoia ele. Só acho errado ele ficar mentindo para a namorada e falar que está indo jogar com o amigo quando ele está indo fazer outras coisas. Eu não vou falar nada. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, manda umas estrelas para a gente. O editor vai colocar meu Instagram para vocês seguirem aqui. Me dá essa força, me dá essa moral. Manda esse vídeo para o seu amigo, para... Sei lá, vai que você está querendo brincar com o seu amigo também? Já manda esse vídeo para ele e já pega no ar assim que você está querendo brincadeira, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Fui!